Música Quantos tá recordes na produção? Pode ter certeza é mais um hit de milhão Ela tá deiguinha na guitarra, ela faz a linha da maluca Pode ir pra cabuta, usa pra cabuta É catupada na pote, é que só sou padada Pode ir pra cabuta, usa pra cabuta É catupada na pote, é que só sou padada Vou ficar de quarto, pode machucar Eu sei que tu gosta, tu joga no dedo, pedindo não para Olhando na cara, sentando o fotão pra esse rato me amar Pode dar devagar, piroca sem pena É que a puta gosta dos novos, o que é problema? Pode dar devagar, piroca sem pena É que a puta gosta dos novos, o que é problema? Quantos tá recordes na produção? Pode ter certeza é mais um hit de milhão Ela tá deiguinha na guitarra, ela faz a linha da maluca Pode ir pra cabuta, usa pra cabuta É catupada na pote, é que só sou padada Pode ir pra cabuta, usa pra cabuta É catupada na pote, é que só sou padada Vou ficar de quarto, pode machucar Eu sei que tu gosta, tu joga no dedo, pedindo não para Olhando na cara, sentando o fotão pra esse rato me amar Pode dar devagar, piroca sem pena É que a puta gosta dos novos, o que é problema? Pode dar devagar, piroca sem pena É que a puta gosta dos novos, o que é problema? Quantos tá recordes na produção? Pode ter certeza é mais um hit de milhão Quantos tá recordes na produção? Quantos tá recordes na produção? Quantos tá recordes na produção? Quantosоче, quem é limitada está o fotão pra cabuta Uhenda money é o nosso grupo De nada é uma pessoa dos novos, o que é problema O que você tem tudo sai Portanto – será uma pessoa plus Ils attendees por presidencia De nada é meio que sempre O que há mikä閒as? O que é tempo法? Mas o joga uns vaga Acabá um hit e trara tornou que oskal ex-v exaggerated Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.